Entre esquerda e direita, a segurança pública continua sendo tratada com negacionismo. Mais de 70% dos homicídios no Brasil acontecem com arma de fogo. Então, olhar para a arma de fogo como um fator de risco ao homicídio e como ele exerce um papel tão determinante na segurança pública é muito importante. Fazendo um histórico, quando a gente observa a aprovação da lei de controle de armas em 2003, ele era fruto de uma discussão enorme que vinha da sociedade civil, participando ativamente, trazendo esse elemento da arma de fogo como um contexto muito relevante da segurança pública para o contexto brasileiro. A gente tem a aprovação da lei em 2003, ela começa a ser aplicada em 2004 e naquele momento com duas características que eu considero muito relevantes. O primeiro é que ele estabelecia um controle e ele proibia o porte de armas para civil, um elemento muito central que era as pessoas não andarem armadas. Num contexto de grande conflitividade que a gente tem no país, além de ser um país muito violento, a retirada de armas de circulação naquela condição, naquela característica, teve um papel muito significativo na mudança da trajetória do aumento dos homicídios que a gente vinha vivendo desde a década de 80 até 2003. E qual foi o efeito disso imediato? Com a retirada de parte dessas armas, essa campanha de desarmamento, que foi desarmamento de entrega voluntária de armas, foi um sucesso, milhões de armas de fogo saíram de circulação, a gente teve uma mudança no ritmo de crescimento de homicídios por armas de fogo. Ele crescia, até 2003, cerca de 7% ao ano. E logo nos primeiros anos após a entrada em vigor do estatuto de desarmamento, houve uma queda. Tem um estudo da Unesco, se eu não me engano, que ele comprova que só a entrada em vigor do estatuto de desarmamento e a diminuição do ritmo de crescimento dos homicídios por armas de fogo poupou milhares de vidas. Se a gente tivesse seguido aquela tendência, poderíamos ter um problema muito maior. Mas, infelizmente, não foi o suficiente para diminuir a violência armada no Brasil, porque não é uma legislação milagrosa. Ela foi muito boa, é muito boa, mas careceu, precisava de mais algumas coisas. E durante esses 20 anos, ao invés de a gente modernizar a legislação, o que houve foi justamente o contrário. Desde 2003, essa legislação tem sofrido uma série de ataques. O fogo no estatuto, ele vem primeiro para exigir requisitos mínimos para que as pessoas possam adquirir essas armas de fogo, ou seja, idade, ficha de antecedentes, residência fixa, emprego, atividade econômica, prática técnica, comprovando que você sabe manusear uma arma, comprovante de capacidade psicológica. E, além disso, nessa parte do controle, entender de conseguir restringir para quem vai essas armas, também houve fortalecimento de bancos de dados, principalmente o SINARM, que é o Sistema Nacional de Armas, onde essas armas que passaram a ser adquiridas foram registradas. Mas, ao mesmo tempo, o estatuto inovou aqui no Brasil quando ele traz duas possibilidades, que é a regularização das armas que estavam em circulação na sociedade, e mais de um milhão de armas de fogo foram regularizadas, foram registradas, isso se chamou de anistia na época, que era a ideia do governo de ter noção de como está esse mercado de armas, e também a entrega voluntária de armas de fogo, onde as pessoas que não conseguiam mais ter uma arma de fogo, não desejavam possuir uma arma de fogo, poderiam entregar essa arma, sem muitos questionamentos, ainda recebiam uma indenização. O Estatuto do Desarmamento, ele está completando aí, são duas décadas, entre aspas, em vigor. E o porquê que eu digo, entre aspas, porque, apesar de ser uma lei com vários mecanismos, com várias deliberações, muito pouco do que está previsto ali foi realmente implementado, cuidado, fiscalizado, verificado. O Estatuto do Desarmamento previa que os bancos de dados sobre armas e munições fossem unificados. Isso porque um pedaço dessa informação fica nas mãos do Exército e outro pedaço fica nas mãos da Polícia Federal. Ou seja, cada um tem um pedaço, não existe uma centralização desses bancos, o que impede que uma fiscalização seja feita de uma forma mais rigorosa, que seja feita de uma forma mais comprometida, inclusive. E houve, inclusive, tentativas de que esses bancos fossem unificados, né? Ações de outros órgãos, como, por exemplo, o Ministério Público Federal e tudo, para tentar unificar isso. E o Exército cedia uma senha aqui, uma senha ali, e, no fim das contas, esse banco de dados não foi unificado. Porque uma parte ficava, uma parte do controle, quem fazia autorização na Polícia Federal, uma parte no Exército, essas informações não eram centralizadas. Tinha toda uma discussão sobre um banco de dados balístico, onde toda arma vendida no Brasil deveria ter a sua digital registrada para facilitar um processo de investigação. Então, uma série de medidas que elas nunca foram implementadas. Ao mesmo tempo, passa a ter no Congresso e aí todo o lobby das armas, grupos armamentistas, o tempo todo tentando fazer uma mudança da legislação. Até 2018, a gente teve poucas mudanças. Então, a lei, ela permaneceu mais ou menos nas mesmas características, com um grande desafio sobre a implementação de medidas que tinham sido colocadas. Música 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 Quando o Bolsonaro é eleito e chega ao governo, vamos lembrar, grande parte, inclusive dos seus assessores, eram pessoas, ministros, inclusive, que faziam parte do que a gente caracteriza aqui como a bancada da bala. Esse grupo de parlamentares, inclusive o próprio, o próprio Bolsonaro, que ao longo dos anos todos, desde 2003, tentaram promover mudanças legislativas e isso nunca foi alcançado. Então, quando a gente olha a característica, né, e os pesos, como é que a gente faz essa discussão na sociedade, a legislação, ela foi razoavelmente mantida, com poucas alterações ao longo do tempo. Então, se tentou, desde 2003 até 2019, fazer uma mudança por meio do Congresso Nacional e isso nunca chegou a ser concretizado. Quando o Bolsonaro ganha, então, parte desses parlamentares que faziam parte dessa bancada, que vinham tentando mudar a legislação e não tinham conseguido até então, acham um outro caminho. Então, a gente vai mudar algo que não precisa da legislação. Se a gente se lembra bem algumas falas do então presidente Bolsonaro era dizendo agora eu tenho o poder da caneta. E aí ele começa a desmontar isso a partir da regulamentação da lei. do que? Mas por que ele fez por decretos? Por que ele fez por portarias do exército e instruções normativas? Porque ele sabia que se fizesse através de uma legislação e você tinha uma legislação, um projeto de lei, aliás, o 3722, depois o 3723, que não andavam, porque o Congresso tinha receio em fazer as mudanças que o governo queria, justamente pelo impacto que isso poderia ter na sociedade. então o governo conseguiu através dos decretos facilitar a aquisição de armas de fogo para a sociedade principalmente através dos CACs que onde ele focou a maior parte das mudanças e infelizmente o nosso poder judiciário demorou muito para conseguir reagir e suspender essas mudanças feitas claramente inconstitucionais. O que aconteceu especialmente pós-decretos de Bolsonaro foi que a gente teve um aumento muito grande de armas nas mãos da sociedade civil sem que os mecanismos de fiscalização e controle acompanhassem esse crescimento. Isso pensando que já era um sistema super frágil, super deficitário e piorou dadas as circunstâncias. no momento que a gente está atualmente, o que a gente viu ao longo dos últimos anos foram as pessoas comprando armas e aí tem muitas questões que é qual era o tipo de arma, teve uma mudança no perfil do que podia ser comprado ou não, teve um incentivo aí sim por parte do então presidente Bolsonaro para que as pessoas comprassem armamento, então ele muda bastante a característica da arma em circulação autorizando uma circulação de um armamento muito mais letal, um armamento muito mais potente e isso tem consequência na criminalidade porque infelizmente as pessoas acham que o mercado legal e o mercado ilegal são mercados completamente diferentes e isolados, mas na verdade é um mercado só. Se eu aumento ou mudo o perfil de armas em circulação no mercado legal, eu acabo automaticamente mudando um pouco esse perfil do mercado ilegal também. Isso afetou o perfil das armas no mercado legal e também no ilegal. Através de um levantamento também que eu fiz, o número de apreensões de pistola 9mm triplicou em São Paulo e tem aumentado no Rio de Janeiro. Significa que essas armas aumentou a sua circulação no mercado legal e também no ilegal. Inclusive, há levantamento feito que comprova que o perfil da arma utilizada no crime inclusive tem modificado. Por quê? Por exemplo, facções criminosas no Rio de Janeiro têm passado a utilizar a pistola 9mm com o kit rajada para fazer a contenção em uma operação policial. Mas por quê? Porque é mais barata, porque a munição é mais barata e se for apreendida o prejuízo é menor, sem contar que é mais fácil de esconder. Então, a gente não está falando de uma mudança em que afetou somente o mercado legal. Afetou todo o mercado também o ilegal e são instrumentos que vão durar 50 anos. Então, a gente vai sofrer os efeitos disso por muito tempo. A gente sabe que a situação do Rio de Janeiro é um caos quando a gente pensa em segurança pública e em violência armada, levando em consideração os números altíssimos de balas perdidas, o alto número de policiais mortos, feridos, em serviço, fora de serviço, a quantidade de chacina. E, apesar disso, o governo do Estado não levantava dados sobre vítimas de balas perdidas, o governo do Estado não conta os seus próprios agentes que foram baleados fora de serviço, só faz a contagem daqueles dentro de serviço. E também não tem um número, ninguém conta chacinas, ninguém contava, porque isso é uma coisa que o Instituto Fogo Cruzado, que eu dirijo, faz hoje em dia, congrega esse tipo de informação. Então, assim, pensando em segurança pública, pensando em acesso a armamentos, em tráfico de armas e munições, eu acho que o ponto central é isso, a gente não tem uma política nacional que pense a segurança pública e que agregue os dados que são fundamentais para construir essa política de segurança pública. Infelizmente, são poucos os Estados que fazem, primeiro, um acompanhamento sobre qual é o perfil desse armamento, a segunda, fazem investigação não só sobre o crime onde essa arma estava sendo utilizada, mas também em relação à arma em si, qual é a origem, se ela foi desviada, se ela tem registro, não são todas as polícias que olham para essa informação de armas para gerar, seja informação para entender como é que essa circulação tem acontecido, seja para desenvolver mesmo a política de controle aí no âmbito dos Estados, porque essa retirada de arma em circulação e o estudo sobre o perfil das armas também nos permite entender como é que o crime organizado ou mesmo a criminalidade mais difusa tem se armado, de onde vem esse armamento, se esse armamento está se renovando, como é que essas políticas de entrada em arma de circulação têm afetado a criminalidade, infelizmente, esta ainda não é uma prática recorrente nos Estados. O Estatuto do Desarmamento está completando aí duas décadas e apesar de todos os poréns de coisas que estão previstas ali e que não foram implementadas de fato, a situação teve, a situação da segurança pública no país relacionado a armas teve alguma melhora como é a questão de, como mostrou um estudo do IPEA que analisou a informação sobre homicídios e mostrou que 14 anos antes do Estatuto os assassinatos por arma de fogo no Brasil cresciam em média 5,5% ao ano e depois do Estatuto do Desarmamento essa taxa caiu para menos de 1% ao ano então isso é um dado estatístico que mostra uma certa efetividade porém isso poderia ser de fato mais efetivo é isso se a gente tivesse realmente implementado todas as previsões que estão ali determinadas O presidente Jair Bolsonaro alterou o decreto que amplia o porte de armas a versão ratificada não permite que cidadãos comuns portem fuzis carabinas ou espingardas apenas os proprietários rurais poderão adquirir esses tipos de arma e mantê-las em casa segundo o governo as mudanças foram introduzidas por questionamentos feitos perante o poder judiciário no âmbito do poder legislativo e pela sociedade em geral o decreto autorizou em 7 de maio o porte de armas a determinadas categorias políticos caminhoneiros caçadores praticantes de tiro esportivo entre outros mas foi questionado na justiça por consultorias técnicas do congresso e por organizações da sociedade civil dedicadas ao estudo da violência em 2003 a gente teve a chance de tirar qualquer papel dos militares na questão que eles têm esse papel durante todo o século XX e com a redemocratização mas não é papel de militar controlar a circulação de armas de fogo na sociedade civil isso é papel das instituições civis e eu acho que no governo Lula agora se caminha pelo menos há uma esperança de que se caminhe nessa direção Música 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 Música